Quando, amigo, amiga, você estiver presenciando esse momento de comunicação da mensagem da Palavra de Deus para esse domingo, último de outubro, eu estarei na última visita pastoral deste ano, na diaconia territorial São Francisco de Assis, no Angelim. É um momento forte de viver a missão nesse mês missionário extraordinário. É uma maneira de compartilhar nesse programa que eu faço antecipadamente para lhe dar a conhecer como é doce a experiência de evangelizar. Essa expressão não é minha, é do Papa Paulo VI. Ele disse, vamos experimentar a doce experiência de evangelizar. A doçura, como a Bíblia diz, que é como o favo de mel. E nós não poderíamos desdizer a Palavra de Deus e nem a Palavra de São João Paulo VI Cristo, porque as pessoas que se dedicam à evangelização, sejam leigos e leigas, sejam religiosos, sejam sacerdotes, todos experimentam uma alegria de evangelizar. Todos experimentam uma felicidade. Já encontrei pessoas que disseram, minha vida está nisso, eu não posso deixar, falar. Como os apóstolos disseram para os guardas do imperador, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Contra as palavras, se quiserem nos deixar presos, pode deixar, porque não vamos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, essa é a grande mensagem. Nós, como missionários, enviados pela força do nosso batismo, vamos ao mundo com alegria do evangelho. Essa semana, não uma semana completa, mas esses quatro dias de visita pastoral, quanta alegria no encontro com as pessoas, nas famílias, com os doentes, nas celebrações, nas reuniões específicas com casais, com jovens, com os conselhos da diaconia. É, de fato, uma igreja viva, pulsante. E a igreja vive da Eucaristia, vive do evangelho. Queria, rapidamente, neste programa ainda, lhes colocar esta grande mensagem do evangelho que é lida hoje em todas as igrejas, que é a parábola que Jesus conta do rico e do pobre Lázaro. E aí nós temos justamente a força, ou aliás, não do rico e do pobre Lázaro, mas do fariseu e do publicano. Do fariseu e do publicano. Conhecemos bem quem é este fariseu. Era aquele homem que cumpria tudo à risca, mas o coração não tinha misericórdia. Fazia tudo o que era mandado, mas era como um soldado para obedecer, para aparecer bem na foto, como nós dizemos hoje popularmente. No entanto, a Bíblia diz, os homens olham o rosto, Deus vê o coração. Então, Jesus conta esta parábola dizendo que o fariseu subiu ao templo para orar e dizia, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros homens. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E estava se gloriando diante de Deus, achando eu sou bom, por isso eu mereço o Senhor me olhar, o Senhor me salvar. Enquanto isso, no fundo do templo, sem ter nem coragem de chegar perto do altar, o publicano, que era um homem tido como de vida ruim, de vida reprovável, batia no peito, Senhor, tem piedade de mim, eu sou um pecador. E Jesus diz, este que batia no peito voltou para casa perdoado, justificado, e o fariseu voltou do mesmo jeito, ou talvez pior. É assim que o Senhor nos ensina a lição da humildade. Ser humilde diante de Deus não é nos rebaixar, é só aceitar a nossa condição de criaturas para que Ele, Criador, Pai bondoso, venha a nós, nos encha com sua graça e nos leve para junto do seu coração. Um bom dia.